Saudações a todos, espero que todos estejam bem, acompanhar a nossa entrevista com o rapper Life7. O Life7 vai contar-nos um pouco da sua trajetória, como é que chegou até o mundo da música, o mundo do rap. Então vamos aqui conversar com o jovem Life7. Olá família, espero que todos estejam bem. Life7, começando pelo bem, Jorge Alexandre Dali é meu nome, concretamente mais conhecido como Life7, sou músico, rapper e compositor. Como é que você apareceu no mundo da música? Bem, Life7 aparece no mundo da música desde muito cedo. Para quem acompanha as minhas trajetórias, quem acompanha a minha caminhada, sabe que eu comecei desde pequeno. Todo mundo começou desde pequeno. Todo mundo começa desde pequeno, mas na verdade eu comecei desde pequeno porque eu já fazia música. Eu já comecei a fazer música há muito tempo e eu comecei no Kuduro. Para quem... Estilo mais fácil, acho que é mais fácil. Eu comecei no Kuduro, então, desde meus 11 anos eu já fazia Kuduro. Mas só que fui crescendo e houve necessidade de mergulhar também em outras vibes. E com as influências que eu tive na escola, eu encontrei praticamente amigos que também faziam rap. Faziam rap e faziam rompimento. Então, eu também me apaixonei por aquilo que eles faziam e eu mergulhei na vibe deles. E também comecei a fazer rompimento. Comecei a me dedicar mais nesse estilo rap e me apaixonei. E até agora estou aqui fazendo rap. Ok, ok, ok. É bonito fazer rap. O rap atual e o rap antigo, ou seja, da nova escola e da antiga escola, há diferença? Bem, há muita diferença, porque é aquilo que eu sempre tenho dito, né? A cultura estática também é dinâmica. Sim, há muita diferença, porque consoante as músicas ou consoante a evolução, as pessoas vão crescendo. Então, há uma necessidade de se querer viajar em outras vibes. Antigamente, tinha pessoas que faziam, né? Ou até agora ainda estão no mundo da música e fazem boas músicas. Mas também tinha pessoas que, não adianta, faziam mesmo músicas que, sem conteúdo. E como tal, está acontecendo agora. Tem muitos meninos bons por aí, na nova escola, que estão a fazer músicas convencentes. Ouçam deles. Sim, sim. Ouçam deles, quem me conhece sabe. E aí tem também meninos que estão a fazer músicas que não têm nada a ver. Estão a fazer músicas fora do estilo. Ou fora daquilo que seria. Por quê? Porque música é a transmissão de uma ideia que você tem. Que é retirar do teu interior para passar para o mundo exterior, que é o público que nos ouve. Mas só que há pessoas que acabam por danificar a própria arte, porque é por intermédio do imediatismo. Por causa do imediatismo, sim. As pessoas cantam o que não vivem. Não adianta eu cantar, tenho o Nike no pé, enquanto eu ando de sapato, estás a ver de sapato furado. Não adianta cantar, estou andando num Porsche, enquanto eu... Nem sou uma moto você tem. Nem uma moto. Até uma bicicleta você tem. Então, nesse caso, quem conhece o Nike sabe que eu sou muito diferente. Eu procuro, praticamente, falar aquilo que eu mais me sinto bem. Inspirando na realidade, nas coisas que eu vivo. Tiro da minha realidade e para passar para outras pessoas que também, provavelmente, estejam a passar aquilo que eu passo. Então, é mais ou menos isso aqui. Ok, ok. É muito bom quando cantamos para aumentar aquilo que sai da nossa alma. Bem, então, Lifeset, eu acho que... Para se entender alguma coisa, né? Tem o Trape, tem o Dream e tem o Rapper. Das três coisas que eu acabei de mencionar agora. Há diferença? Sim, 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 tem, tem, tem. Quando é que é o Trape, quando é que é o Rap e quando é que é o Dream, né? Para se entender. É. Trape, Trape, eu vou começar pelo Trape. Trape é mais comercial. É mais aquelas... É mais vibe. Sim, isso é mais vibe. É mais vibe. Os BPMs são mais assim reduzidos. Tipo, os BPMs são mais reduzidos? Os BPMs são mais reduzidos. Agora, Drill, como estamos a falar de Drill, estamos a falar daquelas músicas que o instrumental é muito corrido. Ok, que precisa se mexer, fazer outras coisas. Aí estamos a falar de Drill. Agora, também tem o Underground. Underground, não, Underground, não, Underground, mas está dentro do Hip Hop. Se Underground não é Kuduro? Não, 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 não. Onde houve esse tipo, Underground, Underground, Kuduro, Underground, dá muito tempo, era o Underground, não é isso aqui? Não, tem Kuduro Underground, mas Underground faz parte do movimento Hip Hop, porque o movimento é só um Hip Hop. E dentro do Hip Hop surgiram vários estilos, que tem o Tau Trap, o Drill, o Underground, tem o Beat Box, e tem por aí fora. Acho que temos assim vários, vários, vários. Quanto tempo estás no mundo da música? Praticamente no mundo da música estou desde 2014, no mundo do Rap. Se é para falar no mundo da música, estou já a mim há bastante tempo, desde os meus 11 anos. 11, fazendo Duro. Já fazia música. Em 2014, fazendo Rapper, certo? Não, em 2014, fazendo Rapper, mas em 2012, eu fazia Kuduro. Você começou a se considerar um Rapper maduro, profissional, digo assim. Bem, eu acho que nós somos resultado dos livros que lemos, e das viagens que fazemos, das realidades que nos encaramos. Bem, eu comecei a me considerar profissional, ou sou profissional, porque praticamente eu tenho lido e eu tenho encarado várias realidades do nosso povo. Então, com isso tudo, eu procuro imaginar, sem ser mais imaginário. Me meter no lugar, estás a ver? De uma pessoa que está sofrendo algo, então eu pego a realidade dela e transmito na música. Isso é o que me faz ser muito diferente de muitos Rap. E a mesma realidade daquela outra pessoa também poderia ser a tua realidade. Ou só pegas a realidade dos outros, e vou pôr na música, vou avançar. Não pegas a tua realidade. Não, não, não. Também, claro que o que eu canto, o que eu vivo, né? Pego a minha realidade e falo. Por exemplo, Sem Medo, é uma música que... É uma música que eu me inspiro na minha realidade, e falo da realidade de muitas pessoas que estão aqui, né? Eu acho que a música que está lá no fundo, acho que a área técnica mudou, a área técnica da produção, assim. É uma música que está no fundo, é uma música que está lá no fundo, é uma música que está lá no fundo. sua que eu ouvi, que logo de primeira já gostei da música não só pelo instrumental, não só pelo flow mas sim também pelo conteúdo que você trouxe na música a música está mesmo top, está uau como é que você pensou em fazer aquela música, até porque não sou eu que gostei, várias pessoas gostaram será que, qual foi a ideia de você ter escrevido aquela música sem medo, e assim e várias outras coisas bem, música como eu disse, inspirada na realidade vivenciada minha na minha realidade e sem medo é uma música que também inspira muitas outras pessoas e também tem a ver com a realidade de muitas pessoas, como eu escrevo sem medo eu escrevo sem medo a partir das coisas que eu passava ou que até agora ainda passo porque as dificuldades são constantes nós sempre vamos passar dificuldades, até porque a vida é feita de problemas e se você não tiver problema então você está morto então você tem que ter problema na vida então é mais ou menos isso aqui sem medo é uma música aqui eu escrevi pensando naquilo que eu passo e naquilo que muitas pessoas passam por isso é o que eu disse mulheres viram prostituta nós perdemos amizade nós fazemos muitas coisas nós encaramos o mundo e nós olhamos uau nós passamos num mundo muito está a ver muito caquético se assim posso dizer então desde sempre eu quis fazer música e desde sempre eu quis viver música então por isso que eu disse a vida é uma escolha baseada baseada em conselhos se puder dar a palavra então eu só quero chegar a ter velho então é mais ou menos isso aqui eu acho que eu venho pensando naquilo que eu passo sim 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 Life 7 na música você disse acho que já foi à escola com sonho de cantor mas não na música você na música você mencionou eu tive que ir na escola com sapato furado se eu não estiver enganado é mais ou menos isso você já foi à escola já foi à escola com sapato furado já 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 e assim indo à escola com sapato furado qual foi a reação dos seus colegas tiverem uau Life 7 cantor com sapato furado que aparece o dedo assim qual foi a reação dos seus colegas ao ver isso já bem mais ou menos mais ou menos é eu não sei né porque muitos muitos não 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 muitos são o que já bem é assim não não observaram no dedo né o famoso pão já o famoso pão mas agora é diferente já por praticamente né as realidades que nós passamos né ninguém conhece a realidade de ninguém ninguém sabe aquilo que você passa se eu tiver com sapato e eu dizer eu não posso falar que isso é pão porque é porque eu não sei as dificuldades que você enfrenta então é mais ou menos isso aqui bem eu disse que um pouco vou comprar os sapatos pra amanhã correr de novo e não ficar no animado então é mais ou menos não é isso é life 7 uau a música está mesmo boa parabéns parabéns continue assim e assim né eu diria life 7 o que é que tu almejas fazer com com o rapper qual é o teu objetivo realmente com a música será que é isso mesmo cantar e depois a história sabendo que life 7 canta ou tens mais assim um outro objetivo que possa ir além bem olha o meu maior objetivo é transmitir conhecimento é transmitir aquilo que eu sinto pras pessoas existe muitas pessoas que cantam é por isso que eu digo que tem muitas pessoas que fazem música e só estão em casa nunca foram em um estúdio cantar então eu era um dessas pessoas que nunca foi em um estúdio só escrevia então eu tive que tirar tudo do caderno tudo que eu sinto para transmitir pras pessoas que vivenciam a mesma realidade então o que eu quero o que eu quero o que eu quero é transmitir conhecimento o que eu quero é transmitir uma ideia que nós podemos ser melhor nós podemos mudar o mundo só com palavras nós podemos mudar o mundo só com palavras como diz o grande o grande ativista Matamagand foi um dos ativistas que disse que vai 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 libertar a índia só com palavras e ele conseguiu estás a ver e é só para você ver falou muito libertar a índia com palavras mas tá 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 bonito então disseste que só escrevias tem as músicas mas escritas não gravadas e muitas pessoas fazem alguma pergunta não gravaste por falta de condições ou porque não querias gravar bem primeiro era por falta mesmo de como que eu posso dizer falta falta de uma atitude porque é porque eu não fazia música praticamente como eu disse né para as pessoas eu fazia por mim eu escrevia escrevia eu tinha não calma vou te explicar eu tinha eu escrevia para mim por isso que eu me inspiro na realidade as coisas que eu passo cada erro é uma lição então só cabe nós entendê-los ou não tá 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 cada coisa que eu passo eu procuro transmitir aquilo com uma caneta e um papel eu prefiro procuro escrever tá 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 eu procuro escrever então eu só escrevia e praticamente os meus amigos quando vinham na minha casa e me ouviam a cantar então falavam por que você não leva em estúdio tá 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 eu odiava sempre não um dia vou levar um dia vou levar um dia vou levar até que um dia levei e já nunca mais parei e saiu o sem medo que o sem medo realmente foi bomba aqui na 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 digamos na catumbela né propriamente Tata, certo? Tata então o que que podemos esperar do Life 7 agora o que que o Life 7 preparou pra pra dar pro seu público atualmente vem aí coisa boa pessoal vem aí muita coisa boa eu vou lançar agora né brevemente uma EP com título loucos como eu a primeira música loucos como eu loucos como eu e tem muitas pessoas aí que são loucos como eu né porque eu sou muito louco de conhecimento e gosto cultivar né o conhecimento por isso que eu disse que meu objetivo é transmitir conhecimento então tem muitas pessoas que não cantam mas são loucos como eu e cultivam conhecimento então eu vou lançar conhecimento em formas de faixa para os loucos como eu então espero que aguardem aguardem vem aí muita coisa boa a primeira música já foi lançada essa aqui que tá a tocar e esta música é titulada É Normal essa aqui é uma música é normal com a participação de Pilot G e Omega X já agora com os negros que também são muito mal foi uma música que praticamente eu vi que eu já tive aquela necessidade de gravar com os futuros mas eu criei fazer uma coisa uma coisa uma coisa mais real então convidei-los eu convidei-los para fazerem parte dessa primeira música minha EP é Loucos Como Eu e o trabalho tá aí já tá nas ruas também já tá na internet se quiserem podem baixar Lifeset Pilot G Omega X com título É Normal é é é é sim sim Lifeset uau a música não sei o que vem do Lifeset é isso mesmo bomba e quero aqui entender alguma coisa que me veio agora em mente Lifeset antes de ter uma carreira solo pertencia a um grupo que era Cartoon de Vibe sim como é que tá Cartoon de Vibe e qual foi o motivo que fez com o Lifeset abandonasse a Cartoon de Vibe bem o grupo até agora continua o grupo continua o grupo continua o grupo continua mas sem o professor então só sobrando já os alunos e os alunos digamos assim praticamente quem sabe quem viu quem acompanha a evolução quem acompanhou o grupo sabe que Lifeset é um dos fundadores até Lifeset é um fundador do grupo do grupo Cartoon de Vibe hoje tem os niggas e há uma necessidade em que o pai tem que sair de casa e deixar os filhos deixar os filhos livres e também trabalhar às vezes acontece o contrário os filhos é que tem que sair que é para guiar que é para guiar mas o mestre é aquele que nos ensina depois quando vê os seus discípulos já estão num nível muito avançado então sai para depois fazer fazer aquela que é só então também tem isso mas se não são todos meus niggas agora um rala para cá todo o vibe e o bem para o dia agora também o Nelasta loucos como eu eu não como você loucos como você né já 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 tem uma já tem data de lançamento não ainda não tem data de lançamento praticamente estamos a fazer estamos a concretizar todas as músicas estamos a terminar e já tem uma música gravada que essa aqui já saiu agora e vai se gravar mais uma música com Kobi Teixeira e um dos bons rap também que eu admiro muito e praticamente a EP vai contar com cinco faixas musicais e não temos ainda uma data específica não temos uma data específica para o lançamento mas ela vai sair e quantas participações já mencionaste aqui o Kobi Teixeira mencionaste o Pailo G e o Megaxi além desse tem mais participações olha é surpresa bem então acho que é surpresa então pessoal fiquem ligados acompanhem simplesmente o Life 7 e para quem quiser contactar o Life 7 quem quiser ter assim um breve contato com o Life 7 devemos procurar aonde o Life 7 olha é muito fácil para vocês contactarem o Life 7 vocês podem entrar podem entrar no Facebook né Facebook Jorge Alexandre Dalla Life 7 oficial também já estamos no Instagram Jorge Alexandre Dalla ou quem quiser ligar para o meu contato pode ligar para 929 929 99 56 41 ou 958 45 86 08 esse é o número disponível para quem quer trabalhar comigo estamos disponíveis para composições participações eventos estamos sempre disponíveis para trabalhos ok ok é bonito participarmos em várias coisas então pessoal para você que está ali acompanhado realmente não podemos assim terminar gostaria só que o Life 7 antes de terminar dei aqui algumas barras um freestyle que é o Yoga assim porque o Life 7 além de ser um rapper é um gladiador muito bonito o Life 7 prepara o nosso técnico de som prepara o som Life 7 para quem vai os abraços e outras coisas olha abraço para toda a família primeiramente abraço para todos negas que têm me apoiado para todas as pessoas que têm parado que têm tirado um segundo e me disser que não você é bom para todos que têm mandado um props no Facebook para todos que têm acompanhado o meu trabalho um abraço para vocês porque na verdade vocês são pessoas que mais me motivam a não desistir então continuam sempre daquela força daquela garra é por vocês isso é tudo por vocês loucos como nós loucos como eu bem eu aqui foi bom estar convosco estar aqui o Life 7 obrigado por aceitar o nosso convite para participar da nossa entrevista no portal Data News é uma honra ter aqui alguém já de renome que faz música profissional que faz coisas boas que faz coisa que o pessoal ali apreciou conforme ele aqui já mencionou sigam no Facebook Jorge Dalla Alexandre no Instagram e várias outras plataformas e outras redes sociais que ele utiliza não se esqueça não se esqueça para você que está ali a nos acompanhar partilhe este mesmo vídeo clique subscreva no nosso canal ative aquele sininho que lá tem para você estar atualizado de todos os vídeos de todas as entrevistas aqui vamos mandar porque o próximo é você o próximo você será o entrevistado aqui neste mesmo programa então foi bom estar convosco o Life 7 aqui vai terminar com um freestyle para realmente percebermos se ele mesmo é bom ou então só mandou boi de boca oi life 7 já não sei mais só você sabe quanto choras só você sabe quanto passas qual é a tua realidade então não aceita ninguém vir te dizer que alguém quer mudar tua vida está sabendo porque a verdadeira luta começa a partir de ti é assim é só nós é só você lutar é só você acreditar tá sabendo você vai conseguir então ninguém deixa te quer é assim vou morrer a tentar vou morrer a tentar vou morrer a tentar primeiro agradeço por tudo pelo vosso suporte pelas palavras que motivam e fazem esse Life querer ser mais forte tentando viver a minha vida inimigos te riram tentando dar um corte e se eu morrer amanhã nega não choro e desejo boa sorte e caso ninguém tenha te dito quero que saibas que és o melhor pessoas criticam tua vida mas lá bem no fundo ninguém vê tua dor então eu tô junto contigo vamos fazer tudo por merecer nunca desista tu inspira as pessoas que fingem não te conhecer nega não faço por fama e por amor faço pra vencer somos livres de estar livre e o jogo que eu quero é viver pra viver somos livres de estar livre e o jogo que eu quero é viver pra viver somos livres de estar livre e o jogo que eu quero é viver pra viver aprendi muita coisa na vida talvez não luta quem já tem comida quantos putos entram por uma vida quantos jovens o estado moniga olha o jovem perdido na vida termina o meio de um basão na bebida e o bairro que não facilita tem um sonho e ninguém te acredita quando perdes toda a gente rima mas quando vences toda a gente imita tô vazado de tudo farto do mundo mas não só quero outra vida família amigos minha ambição hoje tu lutas amanhã não talvez na morte e a felicidade porque os que foram não voltarão há muita guerra na luz quem sabe a paz talvez tá na escuridão e a vida vai-se num minuto e o mundo já tá fica adulto sem tempo postando eu tô bomba bastante pra nunca sofrer mais insulto faca essas dama só terem minha nota e um gajo nota desde cedo a cantar com essas notas mas já não importa vamos entrar pela janela sem produtores nos fecharem a porta e eu tô de volta fazendo tudo o que preciso preciso de tudo o que eu tenho e não tenho tudo o que eu preciso e aí